Música Aqui no Rio a polícia ouviu novos depoimentos na investigação da morte do noivo que foi atropelado depois do casamento no recreio. Uma pessoa que estava na hora ali do acidente contou que o corpo do noivo foi retirado de cima do carro. E a gente lembra que o influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, que é acusado ali pelo atropelamento, ninguém sabe, ninguém viu. Está foragido, está sendo procurado. O Leandro Oliveira está ao vivo na delegacia do recreio. Aí você vai lá olhar, né, porque o influenciador vive de internet, de postagem. 200 mil seguidores, parece. 200 mil engajamentos. Você vai olhar a conta dele, cadê? Sumiu, pagou. É, ele já apagou a conta das redes sociais, não deixou rastros aí do paradeiro e a polícia está atrás, a justiça já decretou a prisão dele. O influenciador, portanto, é considerado foragido. A expectativa agora é pela prisão dele, para que ele também possa contar a versão dele do que aconteceu, né. A gente está falando do atropelamento do Fábio Toshiro Kikuta. Ele estava atravessando a avenida Lúcio Costa com a esposa dele, quando foi atingido. A câmera de segurança ali da região gravou o momento desse impacto, né. Os dois estão atravessando, eles param um pouquinho no meio da rua, vem o carro. E aí o Fábio até tenta correr, mas não consegue escapar. Ele morreu na hora, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Segundo a polícia, quem estava ao volante da BMW era Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, influenciador digital, jogador de futebol freestyle, gostava de postar ali vídeos nas redes sociais. A justiça já decretou a prisão dele. Depois do atropelamento, o Vitor, então, apagou as redes sociais. Cinco mulheres que estavam no carro com o Vitor prestaram depoimento e negaram que ele tivesse bebido. Três delas afirmaram que o motorista dirigia dentro do limite de velocidade local, que é de aproximadamente 70 km por hora, mas duas disseram que ele parecia rápido demais para a via. E a gente tem trechos de depoimentos de testemunhas para mostrar. Em um dos trechos, uma pessoa que estava na hora disse que o conversível branco passou em alta velocidade, com a capota aberta e praticando direção perigosa. E também que a vítima bateu no capô e foi projetada para dentro do carro. Testemunhas afirmaram que os ocupantes colocaram o corpo da vítima para fora do veículo, ainda em movimento, e depois fugiram. Fábio era fisioterapeuta, deixa a mulher e um filho de 15 anos. O corpo dele foi enterrado ontem à tarde no cemitério da Cacuia, na ilha do Governador. Muitos amigos e parentes foram à despedida. A gente conversou com uma das amigas de Fábio, que disse que ele estava num momento muito feliz da vida dele, tinha sonhado com essa festa de casamento. A gente vai ver agora o que ela disse. Ele estava no dia mais feliz da vida dele. E era uma pessoa que sempre falava que amava os amigos. Toda vez que a gente se falava, ele falava, amigo, eu te amo, Laura, eu te amo. Ele encontrou o amor da vida dele, ele reencontrou o amor da vida dele, que eles já tinham se encontrado, se separado e se encontrado de novo. Ele estava na melhor fase da vida dele, sem dúvida. Era para ser um fim de semana de celebração, junto com os amigos, de festa, e terminou desse jeito, com tristeza e perplexidade. Horas antes do atropelamento, estava acontecendo essa festa de casamento, o casal ali comemorando, celebrando essa união, uma festa pensada, planejada durante muito tempo. O casal estava junto há seis anos. A cerimônia foi uma casa de eventos na ilha de Guaratiba. Depois, ele e a esposa foram para um hotel no recreio. De lá, iriam fazer uma viagem de lua de mel para vários países, inclusive para o Japão. De acordo com parentes, os dois deixaram as malas no quarto do hotel e desceram para uma caminhada quando o acidente aconteceu. A polícia conseguiu localizar o carro com as marcas do acidente, o vidro, inclusive, quebrado, com a força do impacto. Os investigadores encontraram vestígios de vinho e taças quebradas. E agora, então, a polícia procura pelo motorista, o influenciador Vitor. O Disque Denúncia lançou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dele. Quem tiver qualquer pista, pode ligar para o Disque Denúncia. Não precisa se identificar. A ligação é anônima. Então, essas informações podem ajudar a polícia a encontrar e prender o influenciador. A gente não conseguiu contato com a defesa dele. Segue acompanhando para saber o que vai acontecer daqui para frente em relação às investigações. E também esperando aí o momento da prisão do Vitor. Silvane Fachel. Tristeza. Então, aí está aí a investigação que segue em busca aí do influenciador. Está aí, ó. Se você tiver qualquer informação, 225-311-77, Disque Denúncia, né, Silvana? Sim, a ligação é anônima. Está aí, está sendo procurado. E aí, ó.